Que nossa, minha nossa, quanta habilidade, mas não é tão difícil controlar não, vamos ver aqui, gostei de ver, é pra cá que tem que vir, maravilha galera, show, vamos ver o que vai rolar, ó, essa é a concessionária de veículos do Simeon e o Franklin pode vir aqui para pegar missões e eu curtir o boneco de posto lá. A mesma coisa, esse racista me insultou. Ei, o que é? Quem você chamou um n****? Não, não, eu não chamo ninguém um n****. Oi, o que é? Eu quero dizer, N-word, isso não é legal, cara, eu não digo isso. Você é certo e você deve manter isso certo, porque esse cara aqui, ele é um negócio internacional, um multiculturalista, isso eu não poderia ter falado melhor mesmo. Mas, sério, talvez ele não seja um racista, mas eu não acho que ele é o suficiente para um carro assim, esse? Wait, wait a second. This guy right here, him? Get him a Hype, that's a real man's car. I think you are right, Lamar, you get a tax rebate, I understand, money is an issue, eh? Money isn't an issue. This is the best part, watch this one, he really mean he gonna get all his full money, watch this. Look, man, I gotta go. Ei, Simeon, I'm out. I'll holla at you, homie. That's the best part, man. Que ambientação espetacular, hein? Os caras enrolando o cara aqui. Estão enrolando o cara para ele gastar a grana. Tá certo. Bom, vamos entrar no nosso carro, se bem que tem uns carros da hora aqui. Cara, olha essa ambientação, os caras estão batendo papo mesmo ali. O cara tá caindo na ladainha deles, meu. Tem que dar uma olhada na cidade, né? Eu tô ansioso pra ver a cidade direito. A gente deu uma voltinha boa nela, mas... Nossa. Os caras estão batendo papo na boa aqui. Eu tô impressionado. Tá, vamos vazar daqui que os caras querem bater papo lá, né? Vamos pegar o nosso carro. Eu tô vendo o pontinho. O pontinho tá fora aqui, né? Olha só, esses carros a gente trouxe pra cá. Um ficou um pouquinho sujo ali, um pouquinho arrebentado. Outro nem tanto, mas... Um pouquinho também de leve. E ó, cada personagem jogável tem o seu próprio veículo único. Nossa, esse é aqui. Isso aqui parece um Dodge Charger. Vamo aí. E vá pra casa do Franklin. E você pode baixar o aplicativo iFruit para o seu smartphone ou tablet pessoal. Aprimorar a experiência do jogo. Beleza. E aí, cara, ela tem um cara de ass. Ela tem crescimento, é. Ela tem crescimento. Ela tem um cara de f***. E aí, ela tem um cara de f***. Ela tem um cara de sexo. Ela tem um cara de sexo, cara. Obrigado.